Com licença, na nossa casa! Com licença! É quem é, pá? Kawanda, teu sobrinho! É, é, Kawanda! É, Kawanda, entra! Puxa aí o trinco, pá, tá aberto! Não dá confiança, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Sim, querido, depois hoje estivemos aqui, graças a Deus, a saúde, tá bom? A mamãe, o papai, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu sou saudade mesmo. Saudade, sim, senhora, talvez aqui, pá, eu mesmo hoje, te disse, deixa passar aqui. Tá pra passar aqui perto, como eu tô a fazer aqui o mestrado. Ah, tá a fazer aqui o mestrado? Sim, sim, essa faculdade que eu tenho aqui no Andá, o Estilo Neto, sim, senhora. Ô, Ivete, traz aí, traz aquele outro banco, traz, aqui pro teu primo, traz. Ó, esse é o primo, Ivete, tá grande, sim, senhora. É, tá ficando, mas, é, faz favor, minha casa já, essa, me meteram um chineiro aí, arre, esse é suado, pá. Ivete, também, essas miúdas da boca. Olha lá, esse suado aqui, ali, traz um cadinho de vinho, tá vendo? Traz naquela garrafa que tá aberta já na geleira, tá vendo? Ó, Timate, é, pá. Ah, a menina, Ivete tá grande, tem que controlar. Não, aqui você já sabe como é que eu sou eu, ó. Não vale a pena, pá, ou lhe dou a morro ou o mato. Sempre mesmo. É, pá, Timate, sabe já como é que é, né? A saúde tá boa. Nós tamo aqui, tio. Tá correto tudo muito bem, né? Não, graças a Deus, né, eu acabei agora, tio, sabe, né, não sei se o pai informou. Fiz duas licenciaturas. Ah, duas? Sim, duas. Tem que estudar, tio, aqui nós jovens hoje, é rumo, é só ir. Mas agora já acabou. Não, não, tô a fazer o mestrado. Ah, sempre pra estudar, é? Sempre pra estudar, tio, aqui não para. Não podemos mais, tio, vos olhar e ter a vida assim, tipo do tio, salário baixo, vida assim, à toa. Nós já é que somos desgraçados, não é? Então, põe aí, põe aí. É verdade, tio. É, senhora, pá. Então, mulher e filho, já? É, pá, tu sabe já como é que é, né? Eu ainda tô mesmo, quero mesmo. Eu não quero ter a vida aqui, assim, igual do tio, igual do pai. Mas você já tem duas licenciaturas, pode ter uma mulher, hein? Não, tem de ser, não me fala nisso. Nenhum com a filho lá, não tem. É, 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 ainda é cedo, tio, é o mesmo... É, ainda é cedo como se você já passou do 30, daqui a pouco vai quadratar, ainda é cedo. Não, mas agora você é branco, eu sempre nego, é. É pra fazer o filho, você acha que é teu diploma que vai te bater, fujo. Nunca sim, quem vai te abraçar, é a licenciatura, né, que vai te abraçar. Quando você precisar de alguma coisa, vai te mandar o mestrado pra ir buscar. Tem que ter uma criança, pelo menos, organizada, também não é assim. Não, mas não seria. Você já trabalha até estudar bem, é que é. Faz neném. Não, hoje em dia temos que ter esse documento da licenciatura. Mas podemos ter bom emprego. Nós é que temos emprego de desgraçado, não é só cão. Você é assim. O tio falou o quê? Diz pão, pão. Não, 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 obrigado. Tem que ter, porque esse diploma não vai te aquecer no cachimbo quando você tem aquele bom frio, toda vez. É diploma que vai te aquecer. Não, pra tu ter razão. Prima! É que? Não, eu como cheguei agora, tu tá aqui a beber um vinho. Acompanhar o tio, vou também mandar comprar uma gasosa aí. Beber gasosa. Prima! Aí vai mandar, que é essa aqui? Sim, a Ivete. Aí quer mandar a Ivete pra ir comprar? Sim, sim. Ivete, volta. Mãe, volta. Essa filha aqui é minha, eu é que fiz, sem diploma, nem mestrado. Agora, se você quer o gasosa, como você acha que toda a sensatura é tudo na tua vida, você já que estudou, que vai ter o salário, pega o teu diploma, manda comprar gasosa. Manda o diploma, manda o mestrado, vai, mestrado, vai comprar gasosa. Vai lá pra ver se vai te mandar, todos falaram, faz filho, já me falaram, eu sou pobre, sou desgraçado, porque eu não estudei. Então, você já que estudou, manda o teu diploma, vai comprar gasosa. Vai comprar gasosa com o teu diploma. Eu tô a vir aqui, tipo, que eu tava morrendo. Vai, então, já não tem que estudar no fogo. Aqui estamos lendo livro, aqui. Não, se for assim, vou na minha casa. Vai na tua casa, vai. Não, assim não. Vai, vai, sai daqui. Vai morar no diploma, vai. Vai, mas é essa que a tua vida, o teu diploma é que vai te trazer alegria, vai. Tá tendo inteligência pra nada, um rapaz desse, até agora, nem só uma gravidez indesejada, ouvir me dizer. Vai nos matar, nem sequer vamos ter família por causa de ti, que só quer estudar mais de nada. Toda hora mestrado. Tem três licenciaturas pra fazer quê? Pra fazer quê? Não sou de ver evoluir, nunca inventaste nem sequer uma lâmpada, filha da mãe. Vai lá, cortou mestrado, pá. Eu aqui na minha vivenda, eu de engravidei, não precisei estudar, ouviu? De engravidei muito bem minha mulata cruzada até aqui, pá. Cozaram que vai lá, você estudar o que você quiser, pá. Gente burra, pá. Acha que estudar é que vai te fazer inteligente, espeto? É só porque estás na escola, vocês que vão lá, trabalha de camuladores, pá. Cozaram comigo, que eu não estudei, mas sou barra mesmo. Gente burra, pá. Da mãe. Vem aqui me chamar porque eu que sou pobre porque eu não estudei. Cozaram que... Eu não sou!